Beleza, nesse vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo como que você pode criar esse estilo de vídeo aqui pra fazer lives de lo-fi, hip-hop ou de qualquer outro estilo musical aí com loop infinito de imagens, tá? Eu já mostrei algumas vezes aqui no meu canal o poder viral que tem esse nicho do lo-fi, hip-hop que são lives infinitas de músicas tranquilas, pessoal assistindo, interagindo no chat e muita gente ficou em dúvida de como fazer essa imagem de loop infinito, né? Que fica se repetindo o tempo todo enquanto a live vai rolando, a música vai rolando Vou mostrar um exemplo aqui agora pra você, esse canal aqui de lo-fi, hip-hop, né? Um dos canais que tem aí de sucesso na internet, postou um vídeo há 4 dias, deu 60 mil visualizações 67 mil, 10 mil, 60 mil, por aí vai Se você clicar na aba estatística, só nos últimos 30 dias, 2 milhões e 500 mil visualizações Ele teve um crescimento de 7 mil inscritos nos últimos 30 dias utilizando essas técnicas, né? A dúvida é, como fazer essas imagens que ficam se repetindo o tempo todo? Muita gente perguntou nos meus últimos vídeos sobre esse tema aqui Como que faz isso aí? Eu vou dar uma ideia aqui de como você pode fazer Não quer dizer que seja assim que eles fazem, porém é a forma aí que eu encontrei de ajudar vocês a criarem imagens desse estilo originais, tá bom? E agora eu vou ensinar como que você monta essas imagens aqui, tá? Como que você monta um vídeo completo de lo-fi e hip-hop Pra que você tenha um conteúdo 100% original, né? Não tenha que pegar o vídeo aqui do outro cara que tá postado lá e baixar pro seu canal Com certeza isso aí não vai dar certo e provavelmente vai cortar o alcance dos seus vídeos Mostrando a tela, passo a passo, como que você pode criar esse estilo de imagem Fica repetindo o movimento o tempo todo, ó O tempo todo tá caindo café aqui E o Simpsons tá parado aqui, né? O Homer Simpson e o Theo lá tá em movimento Como se ele estivesse numa nave lá Vou mostrar pra você como que você faz isso aí Se você se interessou, se você tem vontade de fazer lives infinitas de lo-fi e hip-hop Tem todos os passos a passo aqui no meu canal Vou deixar os vídeos na descrição Onde eu ensinei as outras etapas E também o link aí do curso gratuito pra você aprender a criar canal no YouTube Configurar aí como que você pode ganhar dinheiro com isso aí, tá bom? Segue aí pra você aprender mais ainda Vamos pra tela aqui do computador Eu vou mostrar como que eu consegui o elemento Eu não fiz exatamente essa cena Mas eu fiz uma cena de loop, né? Que fica repetindo como essa aqui Eu vou mostrar no meu editor agora Uma cena que eu fiz aqui com alguns elementos da internet No meu software de edição Agora eu vou dar play aqui no meu software de edição Que é o Cantasia É um software que você encontra aí na internet gratuitamente Ou você pode comprar ele também A versão original atualizada dele no Google, tá? Eu vou dar play pra você ver como que funciona aqui O que eu fiz aqui foi colocar o Homer piscando o olho o tempo todo A estrada em movimento lá E uma imagem estática aqui Então dá pra mim fazer uma live de 24 horas De uma semana, de um mês de lo-fi e hip-hop Só com essa ceninha aqui, tá bom? O pessoal interagir no chat lá e tal Vou mostrar como que eu montei esse estilo de vídeo aqui agora, tá? Utilizei essa ferramenta aqui que se chama Cantasia Você pode usar qualquer outra, tá? Que seja software de edição de vídeo E pode também fazer no celular Se você souber aí editar isso aí no celular Porém, eu não recomendo que dá um pouco mais de trabalho Mas muita gente tem mais habilidade em editar vídeos no celular, né? Não é o meu caso Outra coisa que eu usei também foi um software de edição de imagens online Vou mostrar cada etapa aqui agora pra você Eu já deixei adiantada a animação, como você viu Pro vídeo não ficar muito longo Vídeos longos geralmente não tem muita retenção O pessoal sai no meio do vídeo, tá? Eu vi num site chamado yandex.com Poderia ser no Google, tá? Procurei imagens do Homer Simpson dirigindo Eu achei todas essas imagens aqui, ó Que estão ao lado Deixa eu tirar minha imagem daqui pra não atrapalhar Essas aqui que estão ao lado Aqui onde o meu mouse tá passando aqui Eu escolhi essa que tá na tela, beleza? Porém, eu usei só uma parte dela Como você pode ver Deixa eu voltar a câmera E essa imagem que eu escolhi aqui Ela tem o céu azul Tem o cabelinho do Bart lá, né? Provavelmente atrás Tem o Homer com essa aparência aí E o Homer não tá piscando o olho Como a gente viu lá na minha montagem, né? Que aqui ele tá piscando o olho Beleza? O que que eu fiz pra acontecer isso aí, né? De ele conseguir piscar o olho E como que eu fiz essa animação aí? Legal que esse estilo de animação aqui É como se fosse um improviso Que você consegue fazer em qualquer software de edição Eu já mostrei aqui no meu canal também Como fazer vídeos de canal infantil Utilizando essa técnica aqui, tá? Misturar elementos e fazer animações Com base em elementos que você pega na internet Foi o que eu usei aqui Pra fazer o looping de cena infinita aqui Pra fazer lives de lo-fi e hip-hop, beleza? Eu baixei a imagem Eu vi num software chamado Fotopia Vou mostrar pra você aqui agora Fotopia é uma versão de Photoshop, né? É um software muito parecido com o Photoshop Só que ele é online e gratuito, tá? Você pega aqui foto com PH Pia, isso aí Aí você vai abrir o site e já tá pronto pra usar Você não precisa nem fazer cadastro nem nada, beleza? O máximo que ele tem é uma propaganda do lado aqui Que você consegue fechar também Tá vendo? Essa aqui você consegue fechar Depois arrastar pro lado e tal Eu vou mostrar o meu software aberto aqui, ó Esse é o meu software Fotopia Já com as montagens semi-prontas aqui, né? Se você segurar a tecla Alt aqui E arrastar pra cima e pra baixo Você consegue mexer com o Zoom Eu vou abrir aqui o Fotopia do lado Pra você ver como que eu fiz Eu vou clicar em novo projeto E 1.280 por 720 É o HD, né? Poderia ser 1.920 por 1.080 Pra ficar melhor a qualidade Mas eu fiz aqui Pra não ficar muito pesado online e tal Mas dá pra fazer assim, tá? Com Full HD no caso Vou clicar em criar Não vou escolher nenhum desses modelos Que ele dá pra gente aqui E aqui eu vou colocar arquivo Arquivo, abrir, beleza? Aí eu vou lá na pasta de downloads Pegar a imagem do Homer Que eu achei na internet E ela tá aqui Pronta pra gente Na verdade Essa aqui não é a imagem, né? Deixa eu pegar a sem edição aqui Essa aqui é azul, né? Do céu azul, beleza? Essa é a imagem que eu peguei na internet E como que tira essa janela azul, né? Como que faz o Homer piscar São dois processos diferentes Pra tirar a janela azul Eu utilizei uma ferramentinha Que tem dentro do Fotopia aqui, ó Que se chama caneta, tá? Você clica aqui Escolhe essa opção Caneta Aí se você der um zoom Segurando o Alt do teclado E rodando a rodinha do mouse, ó Você pode criar esses pontos aqui Pra desenhar Que você quer selecionar Você vai ver que se você descer Assim vai ficar uma mancha preta Aí você não vai entender nada Como é que se seleciona Mas vamos selecionando Pra gente resolver um problema de cada vez Eu vou segurar o espaço E arrastar pra cá Pra me enxergar mais Vou dar o zoom Segurando o Alt Com a roda pra cima Vou continuar desenhando Vou cortar só uma parte Pra você ver como que foi Chegou aqui, ó Eu vou desenhar a orelha do Homer aqui Eu vou selecionar Selecionar Aí vai ficando preto Como que faz pra não ficar preto Você vem aqui nessa parte Que tá esse preenchimento Coloca assim, ó Esse X vermelho aqui, tá? Aí fica só o desenho Da canetinha mesmo Vou selecionar tudo aqui Até emendar lá Onde eu comecei, tá? Vou segurar o espaço Pra andar aqui, ó Desenhar aqui mais ou menos O cabelo do Provavelmente do Bart Não dá pra se parecer Mas deve ser do Bart Simpson Você desenha certinho, né? Eu dei umas comidas de bola ali Mas deu pra entender Eu vou selecionar E emendar aqui, ó Aí eu tô com essa parte Totalmente selecionada Eu vou apertar o botão direito Do mouse e colocar assim, ó Make Select Ele vai falar pra mim assim Aceita? Sim, aceito Aí eu gerei uma seleção, tá vendo? Uma seleção de... De um desenho, né? Eu selecionei onde que eu quero Fazer uma ação aqui Aí, aqui do lado Você tem as camadas Do Photopia Que é como se fosse As camadas do Photoshop Você vai apertar aqui Na parte do Background Você pode arrastar ele aqui Pra baixo Deixa eu tirar a minha câmera Daqui pra não atrapalhar Deixa eu pôr lá em cima Onde tá o anúncio Você vai arrastar esse Background Aqui pra esse segundo item Ele vai fazer uma cópia Só pra você ter uma cópia de segurança Eu vou apagar o olhinho dela E agora Com essa seleção marcada Eu vou deixar aqui Essa cópia minha aqui selecionada E vou apertar o Delete Pronto Aí ficou tudo quadradinho assim Então assim Eu já tenho uma imagem Que é... Tá sem fundo Essa parte da janela Aí o que eu faço? Eu faço a mesma seleção aqui Nessa janela E nessa janela E também nesse pedacinho aqui Entre o cinto e a janela Aí eu vou tirar Todos os fundos aqui Da janela do Homer No final A minha imagem ficou assim Vou mostrar a imagem pronta Pra você ver como ficou Ela ficou assim Tá vendo que essa aqui Tá preta? Preta, preta, preta Por quê? Porque a PNG Quando não tem fundo Assim visualizando no Windows Ela fica preta Fica sem fundo nenhum aqui Aquele céu azul sumiu E eu posso substituir isso aqui Por outra imagem Em movimento Foi o que eu fiz lá Tá bom? A segunda etapa que eu fiz Foi selecionar a parte do volante Aqui ó Eu vim aqui no Fotopi Com a mesma canetinha Eu selecionei o ombro do Homer Então eu vou selecionar tudo errado Aqui só pra você ver Como que funciona A mão O volante E a outra mão Desenhei os dedinhos Dele certinho aqui ó Tô sabendo legal aqui Desenhar rapidinho Aí eu peguei essa parte aqui Fiz uma seleção Aí o que eu fiz? Eu apertei Make Selection E cliquei em Aceitar Ele gerou uma seleção Eu vim aqui nessa cópia aqui ó Cliquei em Selecionar Inverso Selecionar Inverso Aí trocou seleção Em vez de selecionar os braços Ele selecionou O que tá fora dos braços aqui Que eu desenhei Aí eu dei um Delete Apagou o Homer Ficou só o volante Aí dentro do volante Eu também fiz uma seleção Deixei o braço dele aqui Deixei o cinto de segurança Deixei o dedinho E deixei a parte preta do volante O resto eu apaguei Aí ficou exatamente assim ó Deixa eu mostrar Ficou esse elemento aqui ó Tá vendo? O braço A parte azul aqui É onde não tem fundo ó Ficou esses elementos aqui ó Eu salvei como PNG aqui ó No arquivo Exportar PNG Eu fiz a seleção Pra ter os braços do Homer O volante E ter o cinto de segurança também Tá bom? Então ficou assim E assim eu tenho duas imagens né Uma com o Homer sem janela Lá no carro Outra com os braços dele aqui Você vai entender por que agora Depois eu vim aqui no YouTube Escrevi assim ó Simpsons Chroma Key Por que isso? Porque o Chroma Key Ele me mostra alguns vídeos Que tem uma imagem rápida Do desenho Simpsons Que tem um fundo verde Esse fundo verde A gente consegue trocar ele Por outra cena né Por qualquer coisa Que você queira No fundo que tá verde aqui Aí eu peguei esse desenho rapidinho De seis segundos do Homer aqui ó Ele só piscou o olho Mais nada Só isso Foi o mais simples que eu achei E trouxe pra dentro do meu computador Aí ele vê como que baixa vídeo Do YouTube Ó Eu já vi muita gente ensinando A baixar vídeo do YouTube Você vai ver Você escreve E baixar vídeo do YouTube Você vai achar um monte de vídeo Tá? Mas tá nas diretrizes do YouTube Que é proibido ensinar A baixar vídeos do YouTube Então eu prefiro não ensinar Você escreve aí no YouTube Que tem vários canais Que ensinam mesmo assim Ou no Google também tá? Você pode escrever no Google Que tem lá Sites que Pra você baixar vídeo do YouTube Eu vou Clicar aqui no vídeo né Esse vídeo que é o que eu baixei Então eu já tenho o Homer aqui Tem as imagens cortadas E tem a estradinha de fundo também Eu baixei duas estradinhas Eu baixei essa aqui ó É até música de lo-fi também né Só que essa aqui eu achei muito virtualizada né Eu tinha feito com essa aqui Porém eu mudei E coloquei essa outra aqui da estradinha É só ignorar a música, beleza? Não precisa da música não A estrada fica repetindo o tempo todo O fundo lá fica estático E assim a gente tem uma estrada Aí eu vim no meu software Cantazia e criei várias camadas A primeira camada Deixa eu ocultar todas aqui pra você ver A primeira camada foi essa aí Que eu mostrei pra você ó Eu fiz com ela Mas eu não gostei Mas eu deixei só o áudio dela Porque o áudio dela Já é uma música de lo-fi e hip-hop Bem conhecida aí né Aí eu deixei ela no fundo aqui Eu coloquei acima dela Uma outra camada Essa outra camada Foi essa estradinha aqui Você tá vendo que ela tá torta assim ó Você vai entender por que ela tá torta Porque ela não se encaixou no desenho Eu vou até colocar assim Ajustar a tela E girar ela pro padrão Deixa eu ver como é que inverte Como é que reverte Vou voltar ela ao normal Aqui manualmente mesmo Vou colocar aqui ó Você vai ver que não vai encaixar muito Coloquei a estradinha aqui Sem som tá Ela veio com áudio Coloquei editar áudio Aqui no Cantazia E abaixei o áudio dela O áudio tá aqui ó Tá vendo o áudio? Eu abaixei Pra tirar o áudio dela aqui Aqui no Homer É aquele primeiro corte Que tem sem a janela Se você der play aqui ó Tá mostrando só o céu lá Aí não encaixou Então eu vim aqui Selecionei essa camada aqui Vim aqui no meio Rodei ela E aumentei o tamanho dela Aumentei Ainda não pareceu bem Eu fui fazendo isso aqui Até encaixar no desenho A estrada ficou mais legal aqui Eu estiquei aqui Agora se eu der play Deixa eu voltar aqui Agora a estrada tá em movimento lá Tá vendo? Por isso que eu coloquei o vídeo Totalmente inclinado aqui E como que eu fiz pro Homer piscar? Eu peguei aquele Chroma Key Do Homer Simpson aqui ó Vou acender ele de novo Pra você ver E coloquei aqui pra Sobrepor o desenho original Do Simpson né Que ele tá de óculos lá Do Homer Simpson aqui Sobrepor Eu coloquei ele até Maior do que o normal né Se eu der play aqui agora Você vai ver que ele tá maior Tá vendo? Só que quando eu fiz isso O volante ficou atrás Aí eu peguei aquele volante Que eu cortei Que eu falei pra vocês E coloquei na frente Aí encaixou perfeitamente Vou dar play agora Agora eu vou deixar o som aqui Desse último aqui Pra você ouvir ó Já vai ficar no ritmo low fire Eu posso renderizar um pedacinho de vídeo aqui De 40 segundos De 30 segundos E fazer uma live infinita Que fica o tempo todo em loop Fazendo esse movimento aí O tempo todo A estrada nunca acaba O olho dele nunca para de piscar A música nunca acaba né Eu já mostrei também No meu vídeo anterior Sobre low fire hip hop Como gerar as músicas Com inteligência artificial Ou seja Você vai ter músicas únicas Que nunca foram usadas Em lives de low fire hip hop Rodando aí 24 horas por dia Pra você Sendo que músicas Foram geradas por computador né Nesse estilo aí De low fire hip hop Então o site que eu mostrei lá Tá bem legal o vídeo Vou deixar no card aqui Pra você assistir Depois que terminar esse aqui Com ele você vai ser capaz de fazer Uma live completa de low fire hip hop infinita né Pra ganhar inscritos Pra crescer canal Pra fazer estratégia de marketing aí Então no final O vídeo ficou assim O tempo todo A estrada passando E o Homer Simpson piscando Aí você faz o que? Você seleciona aqui ó Só esse pedacinho Coloca Botão direito aqui né Produzir seleção Da linha do tempo como Aí você pode pôr aqui 1080 né Pra ficar mais Full HD Lá na pasta downloads Low fire Loop infinita Vou clicar em Concluído Ele vai renderizar rapidinho Aqui Ele tá criando essa pasta Aqui ó Que você tá vendo Aqui na tela Assim que ele terminar De renderizar A gente já consegue Usar isso aqui Pra fazer live infinita Igual eu já ensinei Em outros vídeos aqui Pra você aprender A fazer a live infinita Assista os outros vídeos Tá? Não dá pra ensinar tudo No vídeo Só que fica muita coisa Olha lá E assim você consegue Também mexer em detalhes Trocar o fundo Achando coisas na internet Você consegue fazer O que você quiser Eu fiz do Simpsons Porque o pessoal faz Muito do Simpsons né Mas você pode fazer Isso aí de qualquer Outro desenho animado Pode fazer Usar aí o Google Imagens Pra encontrar imagens Pra fazer Esse estilo de animação Aqui de loop infinito Esse é o que você faz Uma imagem de loop Do lo-fi hip hop Pra rodar lives Aí 24 horas por dia Os outros dois vídeos Estão no card E aqui embaixo Tem o treinamento Por lugar Que te ensina mais estratégia De como ganhar inscritos Na internet Utilizando essa questão De lives Também muitas outras coisas Sobre como ganhar dinheiro No YouTube Beleza? Na tela sempre tem mais vídeos Sobre YouTube marketing digital Valeu galera Até o próximo vídeo